Aure verde, retalhos fecundos, desta grande nação brasileira. Vastos campos, poderes abençoados, águas claras, azuis, cordilheiras. Nesta terra vivemos felizes, construímos um lindo lugar. As crianças crescem como as flores, a mil metros acima do mar. Na flecha certeira do índio pai-aiá, espera dantas, tapira-muntá. O nosso futuro está sendo lançado, tapira-muntá, meu berço adorado. No teu solo, ó mãe natureza, saberemos usar os tratores. Pela tua grandeza lutamos, dos teus filhos ágeis caçadores. Na flecha certeira do índio pai-aiá, espera dantas, tapira-muntá. O nosso futuro está sendo lançado, tapira-muntá, meu berço adorado. Aura e verde, retalhos fecundos, desta grande nação brasileira. Vastos campos, poderes abençoados, águas claras, azuis, cordilheiras. Nessa terra vivemos felizes, construímos um lindo lugar. As crianças crescem como as flores, a mil metros acima do mar. Na flecha certeira do índio pai-aiá, espera dantas, tapira-muntá. O nosso futuro está sendo lançado, tapira-muntá, meu berço adorado. No teu solo, ó mãe-natureza, saberemos usar os tratores. Pela tua grandeza lutamos, dos teus filhos ágeis caçadores. Na flecha certeira do índio pai-aiá, espera dantas, tapira-muntá. O nosso futuro está sendo lançado, tapira-muntá, meu berço adorado.